Mais um acidente de trânsito registrado agora na manhã dessa segunda-feira aqui na cidade de Rolim de Moura. Informações de populares que viu o acidente foi onde um palio aqui invadiu a preferencial e acabou atingindo uma motoneta Honda Biz que estava sendo ocupada aí por duas mulheres. A gente está acompanhando agora o momento que o corpo de bombeiro chegou aqui no local, está fazendo aqui o atendimento a essas senhoras onde tem uma senhora já de idade. O palio subiu sentido a cidade alta e não parou. Estava sendo conduzido por uma mulher, o veículo palio estava sendo conduzido por uma mulher também que não prestou socorro. Tudo de Max TV sempre em cima da informação e trazendo para você tudo o que vai acontecendo aqui na cidade de Rolim de Moura.